Salve galera, muito boa noite a todos. Hoje eu quero estar trazendo um vídeo para vocês a pedido do nosso amigo Tiago, lá no nosso Instagram. Então se você não segue a gente, já vai no Instagram, pássaros de amor, Eliezo Alves, e segue a gente no Instagram, porque esse vídeo do Tiago com certeza vai estar ajudando bastantes criadores por todo o Brasil. Quais são as três melhores proteínas animais para fazer o seu pássaro cantar, para fazer o seu trica-ferro cantar? Como que você vai estar utilizando essas três proteínas aí na sua casa? E sabe esse trica-ferro Sheba que está cantando pouco, cantando baixo? Vai aumentar o canto. E sabe por que ele vai aumentar o canto, meu parceiro? Porque a proteína é a das melhores fontes de energia para o seu pássaro. Só que muitos criadores ainda fazem o mau uso dela, ou às vezes não usam a proteína animal, né? Aquela proteína aí viva, que é muito importante para o seu pássaro. Às vezes o camarada fala assim, ah, já deu uma ração que tem 18% de nível de proteína. Então meu passarinho não precisa mais de proteína animal. Mas na verdade o passarinho precisa sim. Eu vou estar trazendo para vocês aqui as três melhores, tá? As que eu conheço e que deu sempre muito certo aqui na minha casa. E essa dica aqui vai estar ajudando vocês. Eu já quero convidar você que não é inscrito se inscrever no canal, tá? Porque aqui a gente traz dicas diárias que vai fazer a diferença na sua casa sem enrolação. Então já se inscreve aqui e deixa o seu like, porque aqui a gente fala aquilo que funciona. Olá meus amigos, muito boa noite, boa tarde ou até mesmo bom dia. Eu me chamo Eliezo Alves e nesse canal você vai ter dicas incríveis que vai estar ajudando o seu pássaro a cantar mais. Se você já é inscrito aqui no canal, você sabe que uma das melhores coisas para poder estar fazendo o seu pássaro a cantar é uma alimentação de qualidade. Essa alimentação, ela tem que ser balanceada e regada. Todos os dias você tem que botar algo diferente para o seu pássaro a cantar. Uma das melhores coisas para poder dar nível e energia para o seu tricaferro cantar, com certeza, são as proteínas vivas, as proteínas animais. Só que grande parte dos criadores de tricaferro só conhecem apenas uma proteína animal, né? Aquela famosa tenebra. E muitos de vocês usam essa tenebra aí, dando em pequenas quantidades, que não faz tanta diferença para o seu pássaro. Muitas pessoas me mandam mensagem, Eliezo, eu coloco 3 proteínas ou 5 proteínas animais vivas para o meu tricaferro, né? Aquela tenebrazinha, 3 ou 4 tenebras. E eu falo, rapaz, está no período de canto, pode botar 10 tenebras de dia, né? Para o seu pássaro ir comer. Se for reprodução, se estiver tirando filhote, você coloca 10 de manhã, 10 no meio dia e 10 no final da tarde. Porque os filhotes vão precisar bastante dessa proteína para poder sobreviver. Mas, além das tenebras, existem outras proteínas que você precisa conhecer e você precisa servir para o seu tricaferro. Então, nesse vídeo, eu vou trazer duas proteínas a mais para vocês darem para o seu passarinho, além das rações, além das frutas e verduras que você precisa colocar para a sua ave diariamente. A primeira proteína, eu não preciso falar mais nada, que você já conhece, né? A tenebra. A tenebra é muito boa para você dar para o seu passarinho. É uma proteína viva que você consegue ir em qualquer caso de ração. E é muito fácil você estar multiplicando essa tenebra aí. Você tendo até aquela caixinha para poder botar misturas de rações de postura, rações de coelho. E essa tenebra, por si, só vai reproduzir tendo alguma fonte de água. Outras proteínas muito boas que muitos de vocês não conhecem é o ovo cozido. Sim, pessoal, o ovo cozido é muito importante para o seu passarinho. Se você nunca deu, experimente dar o ovo cozido. Tanto o ovo cozido cortado como se fosse servir para a belga ou o ovo cozido passado na peneira e misturado na farinhada. Faça isso uma vez por semana e você vai ver o tanto que o seu passarinho vai se desenvolver mais através dessa alimentação do ovo cozido. O ovo cozido, além de ser uma proteína animal muito top, ele também é rico em vitamina E. Vitamina E eleva os níveis e faz o seu passarinho a festilidade ficar melhor. O passarinho que está fraco, não está reproduzindo, dê vitamina E e você vai ver que ele vai foguear mais e vai reproduzir, vai galar ovos. Então o ovo tem duas funções primordiais para o seu passarinho que não pode ficar de fora da sua alimentação. Então você vai cozinhar o ovo por 15 minutinhos, vai passar na peneira e vai misturar numa farinhada que o seu trica-ferro já come e serve para ele. E você vai ver a diferença, o seu passarinho vai render mais e vai cantar mais. Outra proteína muito top é o grilo, o grilo você também consegue comprar nesses locais aí, grilo vivo. Ou se não pessoal, o cupim, o cupim você encontra no meio de passos, você mora em próximas zonas rurais, você vai encontrar cupim, você vai encontrar em alguns lotes vazios. Vá com o machado, cava ali, leva aquele cupim e serve para o seu passarinho, você vai ver o tanto que ele vai foguear com aquilo. Além do cupim, pessoal, muitas pessoas costumam servir no período de chuva, aquela joaninha, aquelas bichinhas de luz, né? Que eles voam ali, saem dos cupinzeiros, né? E acabam voando ali e serve para o passarinho. O passarinho também pega bastante, tá? Todos esses tipos de proteína animal são válidos para a sua ave, tá? Mas as duas que não podem ficar de fora, com certeza, é a tenebra e o ovo cozido. Esse aí qualquer um consegue muito fácil, principalmente o ovo cozido. Dê para a sua ave, pelo menos uma vez por semana e você vai ver a diferença no seu passarinho, vai render mais canto e vai estar mais ativo. Tá com o passarinho paradão, enchebado? Dá essas alimentações diferenciadas e depois volta aqui no vídeo para poder falar se você teve bons resultados ou não. Já aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo para fortalecer o nosso canal. Tamo junto! Tamo junto!